O sonho de criança ganhando cores e espaço na pista de corrida. Correr sempre foi o desejo da Keila. A piauiense da cidade de Água Branca tem 29 anos e ainda na adolescência deixou o sertão para ir longe no atletismo. Comecei muito tempo atrás, né? Eu fui numa corrida na minha cidade que eu morava, em Olho d'Água. E eu ali me apaixonei pela corrida, mas em 2004 eu já tinha assistido a primeira corrida, que foi na Grécia, do Wanderlei, Cordeiro. E eu me apaixonei pela corrida ali, vendo ele correndo. Eu sempre estou agradecendo muito a Deus por estar vivendo o que eu sonhei quando era criança, né? E estar fazendo parte hoje do cenário internacional e também da seleção brasileira é muito importante, né? Para também a gente ter mais visibilidade do esporte aqui dentro do estado do Piauí. Para que outros comecem, acreditem e consigam mudar a vida através do esporte, assim como eu estou mudando a minha. Hoje a piauiense pode falar que deu a volta ao mundo. Recentemente a atleta esteve no Japão e conquistou a medalha de prata na classe T20, a segunda da sua carreira a nível mundial. Experiência única, né? Correr do outro lado do mundo. E eu fiquei muito feliz pelos meus resultados, fiquei feliz por estar tão longe e fazendo o que eu gosto e representando bem a seleção brasileira. E trazendo resultados e participando do momento mais importante do Comitê Paralímpico, né? Que foi o recorde de medalhas. Isso é muito importante. E estar nesse momento é muito importante para mim, para a minha carreira profissional. E mesmo não sendo oficialmente convocada para os Jogos em Paris, Keyla segue confiante que será incluída, pois o país tem a vaga nos Jogos Paralímpico, na categoria, e a atleta é a melhor em atividade. A tendência é que seja convocada para correr os 1.500 metros nos Jogos na França. Intensificar os treinos e fazer uma grande preparação final, porque só falta menos de 90 dias. Então, fazer de cada dia é muito importante, que está muito próximo dos Jogos. Acreditando em melhores resultados, melhor do que foi no Japão. E é uma competição que acontece a cada quatro anos, o ciclo. Então, eu vou entregar meu melhor lá e buscar medalha. E quem sabe, que seja de ouro para a gente cantar junto o hino nacional, né? Que eu estou esperando muito por esse momento.